A técnica em enfermagem Andréa Marudin, que trabalha no SEONC em Francisco Beltrão, foi imunizada na manhã desta quinta-feira. O momento era bastante aguardado pela profissional de saúde que contraiu a Covid-19 no ano passado. Agora, feliz da vida, né? Esperar que dê tudo certo e que continue tendo mais vacinas para todos, né? Em Francisco Beltrão, pouco mais de 900 profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à doença serão imunizados nesta primeira etapa. A Secretaria Municipal de Saúde preparou um cronograma para evitar aglomeração na sala de vacinas, montada no Parque de Exposições. Nós fizemos um cronograma, então, escalonamento de todas as instituições de saúde que trabalham frente ao combate do corona, né? Por horários, né? Então, vai ter horários de manhã, tarde e noite para cada instituição se organizar e vir para cá. Mas até agora, somente 30% dos profissionais foram imunizados. Por isso, a Secretaria se prepara para estender a vacinação durante o final de semana. Acreditamos que até sexta talvez não seja possível, né? Mas a gente vai avaliando durante a semana. Mas, de qualquer forma, a gente está preparado. Se precisar vacinar sábado, a gente monta uma equipe acreditando que daí a gente consiga terminar essa, pelo menos, essa meta de agora, essa quantidade de vacina de agora. Além dos profissionais em saúde, nesta primeira etapa também estão sendo contemplados idosos que estão em instituições de longa permanência. O caso de lares de idosos. Aqui em Francisco Beltrão só tem uma instituição com cerca de 40 idosos e todos já foram imunizados.